Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre as emissões de passagens em promoções com a Latam. Eu vou ensinar vocês a emitir a passagem com essa promoção que está rolando aqui agora e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Pessoal, como vocês sabem, 7 anos de canal Cartões de Crédito Alta Renda, o maior canal de cartões e bancos, viagens, milhas do país aqui com vocês. Tudo o que você quiser saber sobre o mundo de cartões e bancos, viagens, milhas, pontos, 7 anos junto com vocês. Vamos lá, sem mais delongas, ensinando vocês aí sobre essas emissões que está rolando aqui agora essa semana, final de semana com a Latam. Pode ser que o vídeo esteja indo depois das promoções, mas o que vale aqui é você entender a mecânica dessa jogada, tá certo? Vamos lá. Está rolando a promoção 3 dias, Latam, final de semana, pegando fogo aí, né? Começou na verdade na quinta-feira, no finalzinho da noite, sexta, sábado e domingo. Então até o dia 20 aí vai rolar essas promoções com a Latam. No caso, os clientes podem emitir passagens mais baratas através de voos nacionais e voos internacionais. No entanto, na mesma pegada, está rolando uma promoção de compras de pontos da Latam com até 63% de desconto comprando pontos Latam. E com isso, você compra os pontos mais barato e emite a passagem mais em conta. E é isso que você vai aprender aqui agora com essa jogada da Latam. E observar essas promoções, tem passagens por 50 reais. Vocês vão ver que legal que é essa jogada quando você aprende, entende e tem esse conhecimento. De cara, quando você vê na página da Latam, você vê lá Clube Week, Latam Pés e vê mega promoção Latam Passagens Nacionais por 2.691 pontos, eu achei mais barato que isso, vocês vão ver também. E Passagens Internacionais 27.115 pontos, eu achei mais barato que isso também, vocês vão ver. E logo você vai descer e vai encontrar ali promoções de compra de pontos Latam. Onde você vai ver aí a promoção de pontos com 63% que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Na página compra de pontos, primeiro eu quero mostrar comprar pontos para que você entenda depois essa jogada, tá bom? Então nós vamos ver o quê? A compra de pontos, vocês estão vendo aí essa página principal. E só para que você veja no nosso blog, eu também postei no dia 18 para vocês estarem mais atentos e não perder a promoção. Então quem viu o blog, quem assina o nosso blog de graça, não paga nada, tem acesso também às informações. E aí você vai ver de cara, compre de pontos Latam, né? Você vai ver várias mensagens aí de comprar pontos Latam com 63% de desconto, tá? Então lá no nosso blog, nós postamos para vocês também essa informação aí, caso você queira ter as informações do momento, tá bom? Bem, na página da Latam, ele pede para que você coloque o CPF para que ele identifique o custo do preço, né? Referente à compra que você vai fazer da Latam. Então eu vou colocar meu CPF e como eu faço parte do clube da Latam, eu vou receber a pontuação máxima de desconto, tá? Então eu faço parte do clube e eu tenho direito aí, então, a essa pontuação máxima. Então o que acontece? Nessa jogada, a compra de pontos vai sair por 63% de desconto, ou seja, o milheiro de R$70 sai por R$25,90. Nesse mesmo dia que eu estou gravando o vídeo, tá rolando uma promoção também do Esfera no nosso blog, eu postei também. Então você pode comparar o que eu estou falando com o nosso blog, tá tudo registrado no nosso blog, altarendablog.com.br. No mesmo dia, rolando dia 18, uma promoção do Esfera, comprando pontos Esfera por R$35,00 o milheiro. Na Latam, R$25,90 o milheiro. E aí, Leandro, qual é o melhor? Comprar a Esfera e jogar com bonificação para a Latam ou comprar a Latam direto por R$25,90? Eu vou mostrar uma continha para vocês entenderem que não passa de R$25,90 tanto a Esfera quanto para quem é cliente da Latam. Eu sou cliente do Clube Latam Gold Plus, eu tenho 35% de bônus, transferindo até 100 mil milhas para a Latam por mês, ganhando 35% de bônus. Então, tendo promoção ou não tendo promoção, a Latam geralmente é 30%, eu faço por 35%, eu ganho por 35%. Então, se eu comprar 100 mil pontos na Esfera, 35 vezes 100 mil pontos, daria R$3.500,00. Tá certo? E se eu pegasse esses 100 mil pontos e jogasse 35% em cima, eu teria 35 mil. Então, eu teria R$3.500,00, que é o valor das compras de 100 mil, dividido por 135 mil pontos que eu ganhei. Ou seja, eu sairia por R$25,90 o milheiro também no Esfera. E se eu comprar 100 mil pontos na Latam, eu vou pagar R$2.590,00, só que eu não vou ganhar os bônus, né? Então, eu teria 100 mil pontos por R$2.590,00 e R$3.500,00 para ganhar 135 mil pontos. Então, se eu colocar 135 mil pontos na Latam, 135 mil pontos na Latam, eu pagaria R$3.496,00. R$3.500,00 também. Ou seja, não muda nada, praticamente, de um para o outro. É idêntico às campanhas. Então, tanto faz jogar no Esfera e comprar da Latam, que a coisa é a mesma. Então, só para que você entenda que eu estou mostrando para vocês, fazendo esse mesmo cálculo. Tá bom? Bem, comprei, então, as milhas da Latam por R$25,90. Gravem isso, R$25,90. E agora, a gente vai fazer o quê? Nós vamos lá no site da Latam, para que vocês tenham noção do que eu estou falando. No site da Latam, eu vou entrar nas promoções que estão rolando, tá? Então, por exemplo, eu vou pegar aqui para vocês verem, que eu já fiz uma pré-save da Latam, aqui pelo nosso canal. E vou mostrar para vocês. O que eu vou fazer? Eu vou primeiro começar com as promoções nacionais, tá? Então, eu estou pegando aqui uma promoção nacional e vou pegar esse voo, que acontece no dia 3 de outubro. Aí tem todas as datas que eu coloquei para vocês no nosso blog. Logicamente que, quando você for entrar, pode ser que não tenha mais esses voos por esse preço, que é promoção, tem que ser rápido. Então, o que acontece? Mas tem um print para que vocês vejam a quantidade. Então, de Congonhas, saindo por R$2.030 milhas, de Guarulhos pode ser mais barato. A gente pode testar aqui agora, ao vivo com vocês, que eu estou gravando. Mas de Congonhas, dia 3 de outubro, saindo por R$2.030 milhas. E o que eu vou fazer? Então, eu vou comprar essa passagem e vou mostrar para vocês que comprando em dinheiro é um preço e comprando com milhas é outro preço, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui R$25,90, que é o valor das milhas que eu comprei, que eu mostrei para vocês, vezes R$2.030 milhas. Ou seja, custou R$52,57 a passagem para o Rio de Janeiro. Olha que maravilha. Uma salva de palmas, Danilo. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou entrar com vocês na Latam e vou emitir essa mesma data com dinheiro e também por Guarulhos, para você ver o preço, tá? Então, eu vou entrar aqui de novo. Vou colocar em dinheiro primeiro, São Paulo, CGH, que é Congonhas, que foi a primeira pesquisa que eu fiz, para o Rio de Janeiro, tá bom? Rio de Janeiro, SDU, né? Então, Rio de Janeiro, SDU. Dia 3 de outubro, não foi isso? Então, eu vou colocar dia 3 de outubro, SDU, que é Rio de Janeiro, Santos Dumont, tá bom? Vocês estão vendo aí que os dois preços, os dois preços que eu estou comparando para vocês, está custando R$158,03. Ou seja, você está tendo uma economia, olha a diferença. Você vai pagar aí com a jogada R$25,90 vezes R$2.030, R$59,57. E você não vai pagar R$158,03. O mesmo voo, pode ver aí a mesma data. Olha que impressionante quanto você tem o conhecimento quando você sabe fazer. Agora eu vou fazer por Guarulhos, para que você veja também como que está saindo por Guarulhos, tá? Porque às vezes Guarulhos sai mais barato. Então, vamos lá, GRU. Vou deixar o mesmo trajeto que Santos Dumont. E vou colocar com milhas, para a gente poder ver Guarulhos por milhas, quanto que sairia. E eu estou mostrando para vocês apenas um voo nacional, tá? Você pode fazer isso com vários voos que estão em promoção. Por Guarulhos, por incrível que pareça, que deveria ser mais barato, está mais caro. Está saindo R$5.060,00 o milheiro, né? Então, R$5.060,00 é milhas para você viajar de Guarulhos para o Rio de Janeiro, tá? Então, está mais caro por Guarulhos, mais barato por Congonhas, tá? E vamos ver em dinheiro por Guarulhos, quanto que sairia. Só para a gente ter uma noção, tá? R$192,00 o primeiro voo e R$275,00 o segundo voo. Então, está mais caro por Guarulhos, tá? Então, eu coloquei São Paulo, puxou mais barato Congonhas, né? Então, vocês estão vendo aí, nessa jogada que estou mostrando para vocês, o quanto você poderia economizar fazendo essa compra de pontos para fazer esse voo de São Paulo para o Rio de Janeiro. E tem outros voos que eu vou mostrar para vocês também, e vocês vão poder depois olhar no nosso blog, que tem tudo registradinho lá. Então, vamos lá. Tem aqui, ó, passagens São Paulo-Congonhas por Santos Dumont. Tem aqui São Paulo para Maceió, 14 mil milhas. São Paulo para Goiânia, 5 mil milhas. São Paulo para Ribeirão Preto, 3 mil milhas. São Paulo para Porto Seguro, 7 mil milhas. São Paulo-Florianópolis, 3 mil milhas. E por aí vai. Ou seja, você pega a quantidade de milhas por R$25,90 e multiplica pela quantidade de milhas que eles estão pedindo. Você vai achar o valor quanto que você economiza. E faz um teste comprando em dinheiro para que você veja, que você vai ver que vale muito a pena comprar as milhas nessas promoções que eu estou explicando, logicamente, que você precisa ser cliente do clube para poder alcançar a pontuação de compras de milhas no máximo aí, que é 63% neste momento que a Latam vem fazendo. Na jogada de transferência bonificada, a Latam está jogando aí entre 35, 40 no máximo para poder ganhar. Então, o máximo mesmo é 30, mas às vezes acontece 35 e 40 para você ganhar pontos bonificados, tá? Então, se mantém na casa de 35 e 40 para que você entenda sobre a jogada de transferência para a Latam, tá? Agora eu vou mostrar para vocês um voo internacional para vocês verem quanto que custaria. Lá no nosso blog eu postei para vocês também. Então, quem assistiu a assinatura do nosso blog de graça tem lá as informações. Eu peguei aqui, por exemplo, São Paulo para Miami, 38 mil milhas no dia 3 de outubro. E aí tem outros voos, eu vou falar todos para vocês. São Paulo para Lisboa, 64 mil milhas. São Paulo para Los Angeles, 31 milhas. São Paulo para Assunção, 14 mil milhas. São Paulo para Santiago, 13 mil milhas. São Paulo para Montevideo, 14 mil milhas. São Paulo para Mendonça, 17 mil milhas. São Paulo para Buenos Aires, 17 mil milhas. Então, eu fiz uma jogada para vocês. São Paulo para o México, 38 milhas. Vamos pegar aqui Los Angeles, que geralmente a gente fala muito pouco de Los Angeles, a gente fala muito de América do Sul, Miami, Estados Unidos, Nova York. Vamos pegar aqui Los Angeles, Láx. Então, dia 19 de novembro de 2003, ao custo de 31 mil 135 milhas. Então, vamos lá. R$ 25,90 ao milheiro, vezes R$ 31.131.135. R$ 31.135. Total para Los Angeles, R$ 806,39, comprando milhas a R$ 25,90 e emitindo a passagem, né? Vamos fazer, então, a jogada, essa mesma data, dia 19 de novembro de 2011, então, São Paulo, Guarulhos, Láx, que é Los Angeles, para a gente ver quanto que sairia. Então, vamos lá. Todos os links estão no blog também, tá? E lembrando, gente, que quem for viajar, e quando saiam as promoções dessas, tem que ser muito rápido, tá? Não adianta eu deixar para o último dia, não. Quando tem passagem aérea, pode ser que acabe esses preços, porque é promoção. Então, tem que ser muito rápida a jogada. E, às vezes, nem estou gravando um vídeo aqui agora, a internet pode ficar lenta, pode ser que o site esteja todo mundo procurando ao mesmo tempo, né? Então, acaba acontecendo de ter essa lentidão que eu estou falando com vocês. Estou tentando esperar a Latam e liberar aqui as passagens, tá? Ó, no dia que eu postei, né, dia... já não tem mais. Eu puxei para o dia 18. Para ver se aparece a data. A data que eu coloquei já não tem mais se volta. Tem, mas está 41 mil. Eu quero pela quantidade que eu postei, 31. Por isso, é muito importante que quando tem essas promoções, isso é muito rápido, tá? Ó, não tem no dia 18 também. Não tocha esses voos para esse preço mais. 31, não. Vamos ver aqui. 13 mil. Guarulhos a Santiago do Chile, tá? S, C, L, tá? Vamos lá. Santiago do Chile. O pessoal que quer ir para a Mariana, para a Los Angeles, mandou ver esses dias, né? Então, realmente, são os destinos que o pessoal realmente queria viajar. Para não estar encontrando esses dias que eu postei aqui, significa que realmente o pessoal vai para cima. Precisa falar para vocês. Divulgamos, vai para cima, ó. Santiago tem, vai dar certinho o que eu quero fazer. Então, eu vou pegar aqui Santiago e vou colocar com dinheiro, tá? Então, eu vou colocar agora em dinheiro. Nós sabemos que é 13.699 pontos. Então, vamos lá. 13.699 pontos vezes 25,90. 13.669 pontos. R$354,00 com essa jogada, comprando pontos a R$25,90 e emitindo a passagem com milhas. Então, você vai pagar R$354,00 nessa jogada. Se você fosse comprar em dinheiro para Santiago do Chile, então, você pagaria, vocês vão ver aí o preço, ó. No primeiro voo, R$502,58. No segundo voo, R$502,58. Então, essa é a diferença que você pagaria. R$354,00 para R$502,00. Economizaria aí R$150,00. Então, olha que interessante para você, né? Você paga as taxas e te sobra ainda alguma coisinha. Então, olha que legal, né? Só para que você veja como é importante você saber fazer essas pesquisas antes de comprar passagem aérea. Então, nessa da Latam, vocês viram aí que eu postei várias datas. Não estamos encontrando mais Las Vegas. Não estamos encontrando mais Miami por aquele preço de milhas que eu postei. Porque a galera vai para cima. O preço está bom. Jogada legal vai para cima. Tá bom? Então, é isso que eu trago para vocês. Referente a como fazer essas jogadas e emissões baratas com promoções que estão acontecendo. Lembrando que tem passagens para você viajar em março do ano que vem. Então, nessa promoção de final de semana da Latam, você pode ir jogando para quando você pode. Tem passagem para Lisboa por 66 mil milhas. Então, tem passagem executiva por 150 mil milhas. Então, dá para você pesquisar legal, executiva e econômica e ver a sua oportunidade de viagem. Espero que vocês tenham gostado dessa análise que eu fiz com vocês aqui pelo canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Vamos para os abraços, então? Abraço de hoje é para Santos do Rodrigues. Um grande abraço, Maria Cristina. Um grande abraço, Tereza Rodrigues. Um grande abraço, Igleice Rodrigues. Um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Vê com Deus. Um grande abraço, Tereza Rodrigues. Tereza Rodrigues. Um grande abraço, Tereza Rodrigues. Um grande abraço. Que du initiated. Um grande abraço, tereza Rodrigues. Um grande abraço,み teus родa. Tchau.